Prendas da Rita, são as compras da Rita, as compras da Rita. O que será? Não sei, é logo se vê. Lá 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 lá, compras... São as prendas! Bom, são as prendas da Rita, atenção. Nós ensaiámos isto, ensaiámos isto horas e ela não consegue acertar. Só tinha de dizer prendas por cima de compras. Espera, porque... sim, ok, já. São as prendas da Rita, ok? Esta edição será especial, vamos fazer um best-off das compras da Rita e lembrem-se que pode sempre ser uma ideia para uma prenda de Natal. Atenção, é um best-off, portanto, todas elas já passaram no programa ao longo deste ano, ok? Vamos à primeira? Vamos embora! Estão preparados? Bora! Epá, mais ânimo. Estão preparados? Sim! Ah, é assim que eu gosto. O Natal é sinónimo de boa comida. Prendas, de estar com a família, de amor... Olha, alguém precisa de uma caneca. Alguém partiu qualquer coisa, não foi? Não foi, não foi? Bom, o Natal é sinónimo de amor, por isso é importante dar-nos as mãos, abraçar-mo-nos e por haver mais abraços nesta altura, cuidado com o micro. Há quem se sinta desconfortável com as tuas costas felpudas. Lembram-se do meu pai? Lembram-se do meu pai, malta? Para quem não se lembra, ou quem não esteve, ou quem não viu o programa, já apareceu, não já? Já, já, já. Já apareceu, ok. Mas como eu, há muitos e por mais que gostemos de fazer festas em algo felpudo, volta e meia sabe bem abraçar uma superfície lisinha. Posso só repetir, posso analisar esta frase ou fez que salte? Não, pode saltar. Por muito que saiba bem fazer festinhas. Pode saltar, que é até porque falei do meu pai. Pode saltar. Chegou a lâmina perfeita para vocês. Um laminão é este. Muito bem. Isto é para depilar as costas, não é, Rita? É para basicamente depilar as costas. Backblade 2.0. 2.0. Isto é muito bom. Dá para depilar várias coisas assim, em barda. Para laminar em barda. Sabes o que é chato? É que estás a dizer isso e agora estou a pensar no teu pai. Mas o meu pai, por acaso, se fizesse isto, era capaz depois picar muito. Ficar com um borboto por causa dos lençóis. Mas andou a picar. Vamos embora, vamos para a próxima. Quantas vezes, quando queres dizer que vais para a cama, usas a piada, vou para o Val dos Lençóis com o DJ Almofada? Já ninguém se ri, pois não? Ninguém, porque eu nunca ouvi isso na vida. O quê? Nunca ouvi. Ouvi esta piada mil vezes na cova da serpa. Apresentamos, por isso, o verdadeiro DJ Almofada. Uma almofada que dá música, ligas ao telemóvel ou MP3 e pronto, adormeces ao som da música. Assim podes voltar a usar a piada e fazer sentido. Mas eu não posso voltar a usar uma coisa que nunca sei. É assim, como é que nunca usaste esta piada? Vou para o Val dos Lençóis com o DJ Almofada. Eu nunca ouvi isso na vida. Vocês nunca ouviram esta piada? Não. Muita má. Não, não. Dizer que sim por pena, não. Dizer que sim por pena, não. Uma piada, é uma catchy phrase, catchy phrase. Vamos à próxima? Por favor. Quem não queria adormecer com isto? Com o DJ Almofada do Val dos Lençóis. Ninguém aqui. Ok, sou só eu então. Depois de Natal e de toda a comida que vais devorar, há que recuperar a média forma que tinhas em Outubro. Ao fazer abdominais, aleijam-te as costas porque não tens um colchão em condições. E se tiveres cão, ele vai ter contigo para te lamber. Precisa de um espaço e de um chão limpinho, etc. Quantas vezes não pensaram? Epá, fixe, fixe era fazer abdominais em pé. Não esperes mais. Digam olá outra vez ao Spine Gym. Como podem ver pelo vídeo, já é possível exercitar esse belo tanque em pé. Estão a ver? Estão a ver já? Espera lá. Então é basicamente isto, não é? Uma pessoa fazer abdominais... Já está. Eu queria que vocês vissem primeiro o movimento. Rita, podemos fazer os dois abdominais para mostrar como é que se faz? Portanto, é assim, não é? É assim. Atenção, não o façam na rua, fechem-se em casa a fazer isto. Mas fechem-se mesmo. E na casa do banho, se puder ser, com a porta trancada. Portanto, no fundo estamos a fazer abdominais agora, não é? Sim, é assim, mas obviamente aquilo tem assim, uma coisa para fazer esforça, estás a exercitar, estás bem? E também exercitas, acho eu, esta parte do mundo. E já estou a inventar. É? Mas há um exercício mais avançado que é agarrando uma perna, faz lá. E fazer assim? Sim. Não, e fazendo o mesmo exercício, mas assim, é o exercício mais avançado do abdominal. Ah pá, oh Guilherme, perqueza quando eu posso comparar o Spine Gym. Ou darem-me. Portanto, vamos à quarta. Vamos embora. Quantas vezes já foram confundidas à noite por trás? Por terem um cabelo muito parecido com a Joana ou com a Ana? Já acontece-me tantas vezes. Agora é que tocaste um ponto que eu nunca tinha. Muitas vezes, não é? Por isso, eis a solução que está agora na moda, mas que nós falámos em Janeiro. Tintas para o cabelo que brilham no escuro. A empresa de cosmética Manic Panic criou toda uma gama de tintas semi-permanentes, florescentes, que brilham no escuro e podem ser adquiridas por apenas 13 euros. Uma ótima dica para os peregrinos na estrada também. Portanto, tu ouves falar em tintas para o cabelo que brilham no escuro e o teu primeiro pensamento é coitadinho desgaste-me um dos joelhos até Fátima. Sim, isto é incrível, não é preciso o colete. Basta pintar o cabelo. E depois pensas, ah, estou a ver uma aparição. Exato, e há várias cores. Há aquelas cores todas. Há as cores todas as florescentes. Vamos à última. Muito gira esta. Vamos ao último produto que fez muito sucesso e que toda a gente há de precisar. O nosso último produto é para situações de aperto e dão uma ótima prenda de Natal. Sabem aquela sensação de estarmos fora de casa e precisarmos muito, muito, muito de ir à casa de banho? Fala sobre isso, Rita. Temos algumas opções. Vais a uma casa de banho pública e pagas. Ou vais a um café e compras uma pastilha em troca de um cagaçal na casa de banho. E aquelas viagens gigantes de autocarro em que só param no entroncamento e tens 5 minutos para tudo. Temos uma solução perfeita para ti. Uma malinha com tudo o que precisas para fazer o bolo. Soltar o prisioneiro. Mandar um fax. Ligar para o Bruxelas. Esquecar a banana podre. Dizer salsechar. Ir à casa do bem do João. Casa do João só. Fritar a alheira. Dar um si em flauta. Já perceberam. Já perceberam. Esta é uma linha e a solução. E pronto. Foram as prendas de hoje. Ok. Agora tens de fazer. Acerta. Tu agora? Não está a dar? Onde é que está a música? Vai dizendo só prendas no meio. Vai dizendo prendas. Prendas. Prendas da Rita. Prendas da Rita. Não sei logo se vê lá. Olha lá. Prendas da Rita. Do Natal. Best of.